É só caçoca, só caçoca, só catucadão, porque tá dão, só botadão, só soca dão, só encaixadão, só pentadão, tomatudão. É só caçoca, só catucadão, porque tá dão, só botadão, só soca dão, só encaixadão, só pentadão, tomatudão. É só caçoca, só catucadão, porque tá dão, só botadão, só soca dão, só encaixadão, só pentadão, tomatudão. Pede pra eu botar, pede pra eu tirar, tirei, pediu pra eu cacacatei, de ladinho. Você pediu pra eu botar, pede pra eu tirar, tirei, pediu pra eu cacateatei, de ladinho. É só caçoca, só catucadão, porque tá dão, só soca dão, só encaixadão, só pitadão, tomatudão. Pucadão, porque tá dão, só botadão, só soca dão, só encaixadão, só pentadão, tomatudão. Pertão do Arrocha Não quero te iludir, eu falo que tu gosta de escutar. Na hora do ator, eu falo até que vou casar, quer, 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 quer fidelidade. Arruma um cachorro, quer romance, topo livro, quer amor? É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta. Pintada, é só pentada, é só pentada, é só pentada violenta. Pintada, sacaninha, eu quero ver se você aguenta. Não quero te iludir, eu falo que tu gosta de escutar. Na hora do ator, eu falo até que vou casar, quer, 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 quer fidelidade. Arruma um cachorro, quer romance, topo livro, quer amor? Volta a morar com seus pais, mulher, vai! É só pentada, é só pentada, vai! Violenta, pentada, sacaninha, eu quero ver se você aguenta. É só pentada, é só pentada, pentada violenta. Pintada, sacaninha, eu quero ver se você aguenta. É só pentada, sacaninha, pentada violenta. Lá no quarto de empregada, eu sei que você aguenta. Perceba essa pentada, pentada violenta. Quarto de empregada, falando de amor pra todo meu Brasil. Pra você enriquei meu coração, e você nem sequer olha pra mim. Nem beija passar batido, não me dá moral. Me tenta pra bater o limpo, sentir o seu astral. Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. O tempo inteiro beijando seu corpo estruturado. Confesso que eu sinto que eu tenho medo, eu não vi que estou apaixonado. Que calor, que calor é esse? Que calor, que calor. E você fica parada aí. Quebra o gelo e se entrega pra mim. Quebra aí, negona, quebra aí, negona. Quebra aí, quebra o gelo, amor. Quebra aí, negona, quebra aí, negona. Quebra, negona, quebra aí, negona. Quebra o gelo, amor. Quebra, negona, quebra aí, negona. Quebra, quebra, quebra o gelo, amor. Pra você entreguei meu coração E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido, não me dá moral Me deixa provar ter libido, sentir o seu astral Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor O tempo inteiro desejo seu corpo escofissurado Confesso que eu sinto meu bem e não minto, estou apaixonado Que calor, que calor, que calor, que calor E você fica parada aí Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra aí, negona, quebra aí, negona Oh, quebra aí, quebra o gelo, amor Quebra aí, negona, quebra aí, negona Quebra aí, oh, quebra E esse é o lima do corpo, hein? E as paredes se balançam O ato de empregada Quebra o seu amor Se apaixone, solta a pancada, Ricardo Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que te perdi Olha o quarto de empregada falando de amor pra você Alô Minas Gerais, alô Brasil, alô Maceió Portal do Arrocha.com.br Me liga e me diz quem tá me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Eu não tenho mais O meu amor Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que te perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no filme triste, chorei Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que te perdi Olha, me liga e me diz quem tá me ama Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Eu não tenho mais Oh meu amor Como no filme triste, chorei Foi eu que te perdi Não queria que fosse assim Mas foi eu que te perdi Quando tudo acabou Não vou chorar Não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Nada vai me roubar A alegria Ainda tenho um bom motivo pra viver Mesmo sem você Não vou chorar Quarto de empregada Tocando no seu coração Zé Pajone O senhor é meu primeiro Portal do Arrocha .com.br O site oficial do Arrocha Eu preferia continuar Tentar mais uma vez Mas você não quis acreditar Que a gente fosse se entender Não quero nada em seu lugar Vou me virar Vou me virar com a saudade Nada que eu faça Vai me apagar Você Eu não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Nada vai me roubar A alegria Ainda tenho um bom motivo pra viver Mesmo sem você Não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Sempre terei a sua companhia Se nos meus sonhos você vai viver Mesmo sem você Não vou chorar Eu preferia continuar Tentar mais uma vez Se apaixone vai Mas você não quis acreditar Que a gente fosse se entender Não quero nada em seu lugar Eu vou me virar com a saudade Nada que eu faça vai me apagar Você Não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Nada vai me roubar A alegria Ainda tenho um bom motivo pra viver Mesmo sem você Mesmo sem você Não vou chorar Apesar da dor que ficou no seu lugar Sempre terei a sua companhia Se nos meus sonhos você vai viver Eu não vou Apesar da dor que ficou no seu lugar Apesar da dor que ficou no seu lugar Nada vai me virar A alegria Ainda tenho um bom motivo pra viver Mesmo sem você Não vou chorar Passe o banho Cantando no seu coração Faz o seguinte Põe tudo que deu numa caixa Dos DVDs e as cartaz Depois manda aqui pro meu flat Faz o seguinte Se não quer voltar Fica aí Agora eu já entendi Já foi Perdi Não rola mais Se eu acordar de madrugada Só pensando nesse amor Por isso eu quero te esquecer De uma vez Me faz desse favor Põe no correio Seu amor Com o meu endereço Que aqui eu sozinho Me ajeito Que aqui eu sozinho Me ajeito Põe no correio Seu amor Com o meu endereço Que aqui eu sozinho Me ajeito Me ajeito E aqui eu sozinho Me ajeito Me ajeito Se não quer Se não quer Se não quer voltar Fica aí Agora eu já entendi Já foi Já foi Me ajeito Me ajeito Me ajeito Me ajeito Gostou Sei que não faltam pretendentes Pra te amar Tudo faria pra você esquecer Jurando Jurando Se não se comprar Não se comprar E não se destrói Com papinho de conquistador Se alguém te amar Se alguém te amar mais do que eu Eu fui contado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui contado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Portal do arrocha Ponto com ponto br Quarto de empregada Falando de amor pra você Sei que não faltam pretendentes Pra te amar Tudo faria pra você me esquecer Jurando Coloca o mundo aos seus pés Aconselhando A não perder tempo comigo Quarto de empregada Dizendo que esse amor Não passa de uma ilusão Quebre no sapatinho Você merece Algo bem melhor Pro seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se compra E não se destrói Com papinho de conquistador Se alguém te amar mais do que eu Eu fui contado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Quarto de empregada Você pediu Eu vou te dar mamãe Olha o quarto de empregada aí Eu sei que você quer Olha eu vou te dar Eu sei que você quer E você vai se apaixonar Eu sei que você quer Olha eu vou te dar Eu sei que você quer E você vai se apaixonar Na um, na dois, na todo mundo vai Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí Toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí, receba aí Olha o quarto aí, gente Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Receba, receba, vai Ô toma, ô toma, ô toma, mãe E você vai se apaixonar E você vai se apaixonar Eu só quero que você não me abandone Porque eu te quero Porque eu te amo Eu sei que você quer Olha eu vou te dar Olha eu vou te dar Eu sei que você quer E você vai se apaixonar Na um, na dois, tira a pé do som e vai Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí Eu disse toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí no quarto, no quarto de empregada Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí, você vai se apaixonar Você pediu, eu vou te dar, mãe Receba com muito carinho, hein Ô deixa eu te dar carinho, mãe Eu quero te dar amor Eu só quero que você não me abandone Porque eu te quero, porque eu te amo Eu sei que você quer, olha eu vou te dar Eu sei que você quer e você vai se apaixonar Na um, na dois, todo mundo vai Receba aí, receba, receba aí, receba Ô toma, ô toma, ô toma Receba aí, ô receba aí, vai Ô toma, só vale se aceitar, viu Receba aí, receba aí Olha o quarto de empregada Ô toma, ô toma, ô toma Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí Ô toma, ô toma, joga pra cima Aceite com muito carinho, hein Mas receba de verdade, viu Quarto de empregada, hein Olha o swing do Ricardo e mais o Rafael aí, gente Que toma, que toma, eu sou o quarto de empregada Fala pra ela que estou apaixonado Essa vai dedicada aos apaixonados do meu Brasil, meu rei Vamos embora, Bahia Olha que a lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela brilhasse um favor na mim Te encontrar, me te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Tô chorando e esperando ela voltar Oh lua, oh lua, oh lua que estou aqui Estou aqui chorando e esperando ela voltar Pedra porra Surfingueira do Brasil Olha que a lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Ou se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, ô lua, disse a ela que estou aqui Chorando, disse a ela que ela voltar Lua, ô lua, disse a ela que estou aqui Chorando, disse a ela que ela voltar Chorando, disse a ela que eu estou apaixonado Ei, quer casar comigo? Você fazer miojo e ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou o homem certo pra ficar contigo Vai na pisadinha, vai, vai, vai Vai na pisadinha, vai, vai, vai E por você eu paro de beber Paro de farra com os meus amigos Meu Facebook eu já excluí Nem adianta, já tô decidido Por você eu paro de beber Paro de farra com os meus amigos Meu Facebook eu já excluí Nem adianta, já tô decidido Mas se você eu troco o chip Por meu celular Vou bloquear No praia e shopping no fim de semana Nem pensar, vou dispensar Ei, quer casar comigo? Você fazer miojo e ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou o homem certo pra ficar contigo Ei, quer casar comigo? Você fazer miojo e ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou o homem certo pra ficar contigo E por você eu paro de beber Paro de farra com os meus amigos Meu Facebook eu já excluí Nem adianta, já tô decidido Por você eu paro de beber Paro de farra com os meus amigos Meu Acute eu já excluí Nem adianta, já tô decidido Mas se você eu troco o chip Por meu celular Vou bloquear No praia e shopping no fim de semana Nem pensar, vou dispensar Ei, quer casar comigo? Você fazer miojo e ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou o homem certo pra ficar contigo Ei, quer casar comigo? Você fazer miojo e ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou o homem certo pra ficar contigo Quer casar comigo? E hoje é com a gente Ovo mexido também é com a gente Vai na pisadinha Dói, dói amar você assim Na ilusão que ele escapa Acordar, despertar e não te ter aqui Isso que me mata Dói amar você assim Quarto de empregada Tocando no seu coração É delirante É um tormento Não está Entre a gente Duvidar que não estás E não me queres mais E nunca vai voltar Você mentiu Na minha cara Me fez chorar Uma semana Não está Juntade Não me interessa Viver Volta, meu amor Minha cabeça Minha mente Não pode aceitar Perdejo De vez É tão duro acordar E saber que não te tem outra vez Porque dói, dói amar você assim Na ilusão que ele escapa Acordar, despertar e não te ter aqui Isso que me mata Dói amar você Sinto frio, sinto falta Do teu corpo na minha cama Não posso te esquecer Não quero tentar Não posso Eu vou chorar Minha cabeça Minha mente Não pode aceitar Perdejo De vez E é tão duro acordar E saber que não te tem outra vez Porque dói Dói amar você assim Na ilusão Que ele escapa Acordar Despertar e não te ter aqui Isso que me mata Por que dói Dói amar você assim A ilusão A ilusão A ilusão Ele escapa Acordar Despertar e não te ter aqui Isso que me mata Tu dói amar você assim Tu dói amar você assim Confia Uma rocha Falando de amor pra você Se apaixone com o quarto de empregada Em clima de São João Como tá voting só num brinque meu irmão? Simbora Solta o bocadão Fui Vem, 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 se tu mexer, fecho também Menina, sonada, assanhada E todo mundo tá dançando, essa é a onda do momento Ô pra ficar delucioso, joga aqui no movimento Ô para em frente, ó seu par e desça na mexidia Sacanagem, sacanagem, faz mais um na mexidia Olha o vem, 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 é só chamar que sério vem Se tu mexer, mexe também Não fica parado ninguém Vem, 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 é só mexer que o povo Vem, 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 se tu mexer, mexe também Vem, 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 fica parado só quem Vem, 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 é só chamar que o povo Vem, vem, se tu mexer, mexe também Esse é o trem mais famoso da Bahia É o trem desgovernado Bora Bahia Suídeira, 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 suídeira Vou fazer homenagem ao das bandas nacional Uma banda por onde eu passei Ferra Samba, vamos lá Mas sim Eu vou passar para a menina e para o rapaz A onda do carrinho de mão é a seguir E com jeitinho eu seguro a sua mãozinha Depois aliso com carinho Chama E pine o corpo pra frente e os braços pra trás A onda do carrinho de mão Chama E a mocinha vai na frente O mocinho vai atrás Empurrando a mocinha Que dança é essa meu rapaz Carrinho de mão Carrinho de mão Carrinho de mão Essa é a onda Essa Mas se o Bahia chamou Carrinho de mão levou Carrinho de mão chamou Carrinho aqui, mais um aqui, mais um aqui Direita, direita Boneco doido Vai boneco doido Boneco doido Vem pro povo Vem se balançar Boneco doido Chama boneco doido Ou faz o movimento Que a galera vai Aqui E você dança Canta Pode se soltar Ou mexe o teu copito Ou deixa se balançar Balança os seus braços Joga para o avi Eu disse Bata na palma Você vai gostar Um, dois, três Vai boneco doido Vai boneco doido Boneco doido Vem pro povo Vem se balançar Boneco doido Boneco doido Ou faz o movimento Que a galera vai Boneco doido Vai boneco doido Boneco doido Vem pro povo Vem se balançar Boneco doido Vai boneco doido Ou faz a suineira Que agora o bicho Vai pegar Empurra, Dondinho Signe do ponto é baixo Lismar No seu secrado de ouro Meu rei Alô, com o vestido da Bahia Sério, mix Essa é pra aquelas meninas Que não aguentam ver os homens mexer Elas se mexem todas Vem com o Brasil Bahia, meu rei Essa é pra você danada Pra quem tá em sapequinha Que não aguentam ver, homem Dando uma rebola Essa é pra você danada Que não aguentam ver, homem Dando uma rebola Ela não aguentam ver Ela não aguentam ver Ela não aguentam ver Ela não aguentam ver A gente remexer A gente rebola Eles ficam na fissura E começam a gritar A gente remexer A gente rebola Eles ficam na fissura E começam a fazer o quê? Pontarere, 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 pontarere Olha a suineira, tua paixa, Alô Doutinho Boa na Bahia Siga o mundo do contrabaixo Vai, três, vou Mas é pra você, donada, pequena e sapequia Que não é pra ver, homem, dando uma rebola E isso é pra você, donada, pequena e sapequia Que não é pra ver, homem, dando uma rebola Ela não aguenta ver, ela não aguenta ver, ela não aguenta ver Ela não aguenta ver, ela não aguenta ver, ela não aguenta ver A gente remexer, a gente rebolar Que elas ficam na fissura e começam a afetar A gente rebolar, a gente remexer Que elas ficam na fissura e começam a fazer o que? Pontarere, pontada, pontarere Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho Eu quero ver você, mamãe Você se mexer, você se molir Porque quando os meninos mexem, você não aguenta Vou cantar pra você, legal? Comigo aqui, geral, geral Eu disse, essa é pra você, donada, pequena e sapequia Que não é pra ver, homem, dando uma rebola Essa é pra você, danada, pequena e sapequia Só com boca não, meu cumpade Ela não aguenta ver, ela não aguenta ver Ela não aguenta ver Ela não aguenta ver, ela não aguenta ver Ela não aguenta ver A gente remexer, a gente rebolar Que elas ficam na fissura e começam a gritar A gente rebolar, a gente rebexer Elas ficam na fissura e começam a fazer o que? Pontarere, pontarere Pontarere, 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 pontata Pontarere, 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 pontata Pontarere, 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 pontata Pontarere, 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 pontarere Solta o pancadão, meu rei Vambora, Bahia Alô, São Caetano Alô, Boa Vista Alô, Boca do Rio Itabubá Ela não aguenta ver Segura, Brasil! Vai na reboladinha Vai na reboladinha Vai na reboladinha Vambora! Vai na reboladinha Vai na reboladinha Vai na reboladinha Reboladinha Vai na reboladinha Vai na reboladinha Reboladinha Eu vou fazer com você E você vai se amarrar O movimento é gostoso É só me acompanhar Eu vou fazer com você E você vai se amarrar Vai na reboladinha Vai na reboladinha Vai na reboladinha, reboladinha Vai na reboladinha, vai na reboladinha Reboladinha, rebola, vai Você na frente, assim tá bom O movimento é bom, papai, o resto é você quem faz Você na frente, assim tá bom O movimento é bom, papai, o resto aqui no quarto é mais Vai na reboladinha, vai, 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 vai Vai na reboladinha, reboladinha Vai na reboladinha, vai na reboladinha Vai na reboladinha, reboladinha Vai na reboladinha, vai na reboladinha Rebola, vai, rebola, vai, rebola, tia Olha a suingueira do quarto de empregada aí, ó Se não aguenta, não venha, se mexa Rebola o meu Brasil, rebola aqui, aqui O bicho pega, vem Eu vou fazer com você E você vai se amarrar O movimento é gostoso Me acompanha, vai pra ver se você aguenta, vai Eu vou fazer com você E você vai se amarrar Aqui no quarto é gostoso É só me acompanhar Vai na reboladinha, vai na reboladinha Vai na reboladinha, e aí? E vai na reboladinha, vai na reboladinha Vai na reboladinha Você na frente Assim tá bom O movimento é bom, papai O resto é você quem faz Aqui na frente Assim tá bom O movimento é bom, papai O resto é você Vai na reboladinha, vai na rebola É só pra te humilde Vai na reboladinha 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 Agora deixa uma mancha gostosa Desça, apareça, Lili Reboladinha Reboladinha Olha o quarto aí, gente Vem pra cá Ah, 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 ah Tudo é empregada Vambora, vambora Tá bem nesse grito, negão É de um cara que pega pesado Que não tem medo do trato Que não fica parado Esse som não é só pra você Que tá indo pro lado errado Sou seu amigo, irmão Cuidado que a bruxa derruba o bocado Tá vendo o seguinte, negão É de um cara que pega pesado Que não tem medo do tramo Que não fica parado Esse só é só pra você Que tá indo pro lado errado Sou seu amigo, irmão Cuidado que a bruxa derruba o bocado Não deixa a casa cair Não deixa a casa cair Não deixa a casa A minha de laje é a sua de barro Não deixa a casa cair Não deixa a casa cair Não deixa a casa cair A minha de laje é a sua de barro Tá vendo esse grito, negão É de um cara que pega pesado Que não tem medo do tramo Que não fica parado Esse só é só pra você Que tá indo pro lado errado Sou seu amigo, irmão Cuidado que a bruxa derruba o bocado Tá vendo esse grito, negão É de um cara que pega pesado Que não tem medo do tramo Que não fica parado Esse só é só pra você Que tá indo pro lado errado Sou seu amigo, irmão Cuidado que a bruxa derruba o bocado Não deixa a casa cair Não deixa a casa cair Não deixa a casa cair Ah, menino, esse grito negão É de um cara que pega pesado Que não tem medo do tramo Que não fica parado Esse som é só pra você Que tá indo pro lado errado Sou seu amigo, irmão Cuidado que a bruxa derruba o bocado Ah, menino, esse grito negão É de um cara que pega pesado Que não tem medo do tramo Que não fica parado Esse som é só pra você Que tá indo pro lado errado Sou seu amigo, irmão Cuidado que a bruxa derruba o bocado Não deixa a casa cair 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 Essa é a laje do quarto de empregada Ela nunca cai, meu irmão Ela só se levanta E o concreto é forte, viu? Se liga!